Bom, eu vou voltar agora a um caso muito triste acontecido aqui na cidade de Araguari. Vou falar novamente da morte de Letícia Max, cabeleireira, 29 anos de idade. Foi morta na Rua das Araras, em sua própria casa, no bairro Santa Terezinha. A gente escutou barulho, a hora que viu era um incêndio, a gente pulou lá com um balde de água para poder apagar o fogo e só viu o fogo. A hora que chegou no banheiro, que jogou água, que tinha um fogo menos no banheiro, era o corpo dela já estava morto. Primeiramente que eu ouvi da boca do advogado dele que ele não morava em Araguari. Depois dos meus depoimentos, quando eu dei na delegacia, eu estava muito nervosa naquela época. E ele, o advogado dele, tudo que eu falei, que eu lembrava, eu falei sobre a gravidez da minha irmã, que ela estava grávida naquele dia, que ela ia contar para ele naquele dia. Bom, eu tive acesso aqui a parte do depoimento do Evelyn, que tem um trecho aqui, que ele diz que não gostaria de ter filhos, né? Ele falou que não gostaria de ter filhos. Eu sei que ele tem Araguari. Estou fazendo um ano e sete meses hoje, não tem um dia que a gente não a lembra. Não tem um dia que eu não chego da casa da minha mãe. Hoje, por exemplo, eu saí do serviço, passei lá, ela virou para mim e falou assim, hoje é um ano e sete meses, eu desligada, cansada. De que mãe? Da sua irmã morreu. Não tem um dia que ela não a lembra, não tem um dia.